O Wilson Divulgações, o original da Bahia, divulgando som as melhores E chama no swing, é da Maridina Rainha do Instagram, sucesso do Tik Tok Diva toda poderosa com essa gata ninguém pode Pose para foto, marquinha tá em dia Capixá na make, ela é toda gostosinha Rainha do Instagram, sucesso do Tik Tok Diva toda poderosa com essa gata ninguém pode Pose para foto, marquinha tá em dia Capixá na make, ela é toda gostosinha Então solte um DJ que ela cai na pisadinha Ou vai na tremidinha, ou vai na tremidinha Quando escutar um fizer o outro lado perde a linha Vai na tremidinha, ou vai na tremidinha Desce rebalando nota 10 pra essa novinha Ou vai na tremidinha, ou vai na tremidinha Quando escuta um fizer o outro lado nada perde a linha Vai na tremidinha, ou vai na tremidinha Desce rebalando nota 10 pra essa novinha Chama, chama, chama que é sucesso Rainha do Instagram, sucesso do Tik Tok Diva toda poderosa com essa gata ninguém pode Pose para foto, marquinha tá em dia Capixá na make, ela é toda gostosinha Rainha do Instagram, sucesso do Tik Tok Diva toda poderosa com essa gata ninguém pode Pose para foto, marquinha tá em dia Capixá na make, ela é toda gostosinha Então solte um DJ que ela cai na pisadinha Ou vai na tremidinha, ou vai na tremidinha Quando escutar um fizer o outro lado nada perde a linha Vai na tremidinha, ou vai na tremidinha Desce rebalando nota 10 pra essa novinha Vai na tremidinha, ou vai na tremidinha Quando escutar um fizer o outro lado nada perde a linha Vai na tremidinha, ou vai na tremidinha Desce rebalando nota 10 pra essa novinha Vai na tremidinha, ou vai na tremidinha O Yusam divulgações O original é um primeiro diferente Não dei valor antes de te perder E você me falou que ia me esquecer Eu sei a minha culpa Mas se quiser, começa tudo do zero Eu mudei, meu amor Tô falando sério Baby, volta pra mim Perdi você Perdi você Sem você Pra mim não dá mais Perdi você Sem você Pra mim não dá mais Que fizer o toque Eu acho que depois dessa Ele volta Tem que voltar Não dei valor antes de te perder E você me falou que ia me esquecer Eu sei, é minha culpa Mas se quiser Começa tudo do zero Eu mudei, meu amor Tô falando sério Baby, volta pra mim Perdi você Sem você Pra mim não dá mais Perdi você Sem você Sem você Pra mim não dá mais Perdi você Sem você Pra mim não dá mais Perdi você Sem você Sem você Pra mim não dá mais O Wilson divulga sonhos O original Vê se o fizer o diferente Vê se o fizer o diferente Vê se o bem do seu A gente Tá se perdendo em outras portas Tentando esquecer a minha Se suas noitadas Se suas noitadas Se suas noitadas são boas Toes Voz La Lua Chama, 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 chama Pagada superada, não me engana Deu maritina! O piseiro diferente Tá se perdendo em outras bocas Tentando esquecer a minha Se suas noitadas são boas Por que cê termina sozinho? Escolheu superar Um amor insuperável Colocou no lugar Um avizinho descartável Logo você me chama, 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 chama Sois indispensável na sua cama Chama, 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 chama Pagada superada, não me engana Logo me chama, 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 chama Sois indispensável na sua cama Chama, 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 chama Pagada superada, não me engana O IU são divulgações O original da Bahia Divulgando só as melhores Os bares da cidade estão fechados Como eu esqueço ele Onde vou achar cachaça Pra esquecer aquela misera Olha o ponto que eu cheguei De beber cachaça Pra esquecer o ex Olha a fase que eu estou Uma mulher apaixonada Sofrendo por amor E traz o número do delivery Pra pedir uma pinga Pra curar essa ferida Traz o número do delivery A partir de hoje Ele faz parte da minha vida E traz o número do delivery Pra pedir uma pinga Pra curar essa ferida Traz o número do delivery A partir de hoje Ele faz parte da minha vida Tomara que não tenha recaída Ai, ai, ai Ai, ai, ai Tomara que não tenha recaída Ai, ai, ai Ai, ai, ai Os bares da cidade estão fechados Como eu esqueço ele Onde vou achar cachaça Pra esquecer aquela misera Olha o ponto que eu cheguei De beber cachaça Pra esquecer o ex Olha a fase que eu estou Uma mulher apaixonada Sofrendo por amor E traz o número do delivery Pra pedir uma pinga Pra curar essa ferida Traz o número do delivery A partir de hoje Ele faz parte da minha vida Traz o número do delivery Pra pedir uma pinga Pra curar essa ferida Traz o número do delivery A partir de hoje Ele faz parte da minha vida Tomara que não tenha recaída Ai, ai, ai Ai, ai, ai Tomara que não tenha recaída Ai, ai, ai Ai, ai, ai Vários da cidade estão fechados O Will são divulgações O original da Bahia Divulgando só as melhores Tá achando que ainda existe Sentimento aqui Não é porque tô vendo Seus stories Que eu não te esqueci Pode beber Pode beijar Saí com as amigas E se divertir Também tô no rolê Botando pra gerar Te liguei só pra dizer Que tô nem aí De você Só tem duas coisas Que eu quero Sua boquinha e o resto Sua boquinha e o resto De você Só tem duas coisas Que eu quero Sua boquinha e o resto Sua boquinha e o resto Tirando isso Eu nem te quero Tá achando que ainda existe Sentimento aqui Não é porque tô vendo Seus stories Que eu não te esqueci Pode beber Pode beijar Saí com as amigas E se divertir Também tô no rolê Botando pra gerar Te liguei só pra dizer Que tô nem aí De você Só tem duas coisas Que eu quero Sua boquinha e o resto 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 Tirando isso Eu nem te quero